E a Central Carol Gatais, vice-campeã olímpica, na última edição dos Jogos Olímpicos, está de volta à Seleção Brasileira. A torcida ficou extremamente feliz, é uma jogadora que tem todo o entrosamento com a Macris e vai ser de grande ajuda para a Seleção Brasileira. É uma Central experiente, vice-campeã olímpica, vai contribuir muito com essas novas jogadoras, pela experiência, pela bagagem. E galera, comenta aqui a opinião de vocês sobre essa convocação da Gatais.